Mais uma vez, retorno a essa tribuna, para parabenizar pela linda festa que o nosso município aconteceu em nossa cidade, em São João, não só do nosso cidade, mas também dos nossos trígitos. Nesse período de festa de São João, nosso município passou pela nossa cidade, pelo circuito de nossa cidade, mais de 60 mil pessoas, vindo de todos os lugares do país e de todos os estados, de várias cidades. A nossa cidade ficou pequena para a dimensão do São João da nossa cidade. Mas tudo isso só foi possível porque temos um gestor que se preocupa com a nossa gente. O prefeito de Medeiros Neto está de parabéns, assim como todos os secretariados, como todas as pessoas do Calpão, como todas as pessoas que estiveram envolvidas na ornamentação. Eu lembro muito bem que, pós São João, no outro dia cedo, a nossa cidade estava quase toda limpa. Apesar da festa, uma festa que, mesmo tendo os banheiros químicos, várias pessoas, desde que usaram os banheiros luzes, as ruas, as calçadas, as cargas das pessoas, imediatamente o gestor se preocupou em fazer essa limpeza. Então, a nossa cidade ficou pequena diante da população que vieram prestigiar a nossa cidade. E todo mundo está de parabéns. As atrações, excelente. As casas ficaram lotadas. Lá em casa mesmo, eu praticamente não pude nem tanto curtir em função da quantidade de gente que, graças a Deus, passou por lá. Eu quero parabenizar também aqui, hoje, a diretora da escola, Antônio Gonçalves Prats, a professora Massa Valéria de Juracitaba, pela linda festa de São João, São Pedro, que aconteceu ontem, os festejos com os alunos. E eu estive lá presente, muito bonito, aquele festejo, muito bem organizado, comida farta, gratuitamente para a população de Juracitaba. Então, aquilo que é bom, é bom, celebrado, elogiado e aplaudido. Eu tenho certeza que muita gente torceu para o fracasso do festejo em São João, que a ouvir algumas coisas, não vai dar tempo. Ah, por quê? Mas, graças a Deus, houve tempo. E hoje, só temos São Pedro lá em Juracitaba. Daqui a pouco, eu vou lá arrastar o pé também. E aí, eu quero parabenizar o companheiro Rodrigues, que hoje está completando mais um ano de vida, é um parceiro e tanto, o professor Rodrigues. E, mais uma vez, agradecer aqui de pé e que todos saibam que há essa iniciativa do prefeito de fazer a doação desse terreno para o Estado, para a construção dessa grandiosa obra, como o governador Rui Costa diz, obra tamanho G. E não posso aqui deixar de agradecer o empenho e a dedicação do governador Rui Costa, como vem tratando as ações do nosso Estado e em nossa cidade. Muita coisa precisa ainda acontecer, mas muito já está acontecendo. Assim como a pavimentação de muitas ruas. Júnior, quando você coloca aqui essa emenda, a gente já colocou também uma emenda para uma rua lá em Vila Mutum. E aí, eu acredito que o prefeito mesmo, talvez essa aí que você colocou, já tem seja dentro de umas outras que foram já contempladas pela CONDEC. Então, aqui agradeço ao governador Rui Costa, ao deputado, foi bom isso ter lembrado, Laurentino, porque em duas vezes a oportunidade, o deputado esteve com a gente também em Salvador, lutando pela questão da escola. privilegiando o bairro, um dos bairros que mais crescem na nossa cidade, que é o bairro do Rui Cupim. Então, mais uma vez agradecer, desejar um bom recesso a todos os colegas e dizer que estamos aí, de mãos dadas, em favor do nosso povo. nosso deputado federal, do livro Júnior, que teve, é, que eu estou só falando deputado federal. E também teve mais... E aí, eu acredito que, como se le temperatures da semana, seja lá, até uma ch statacheira, que o dia a dia é estrategia, que deve fazer, né? Estão logo até aquele dia themselves, prazer. E aí, eu quero lembrar.